Vai correr, vai correr, vai confeccionar um nó, vai me mostrar, escorta, joga no chão e levanta os braços. Confecciona o nó, vou dizer de novo, confecciona o nó, escorta, levanta o braço. Quando você levantar o braço significa que você terminou o nó. O grupo que perder, todo mundo vai pagar. As meninas que perderam, pagam. Os meninos que perderam, pagam. 50 das meninas, os meninos para cá, as meninas para lá. 50. O nome das meninas? Leanes. 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 Kéter. Kéter. Raíssa. 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 Os guerreiros? João. João. Jair. Jair. Vitor. 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 Prepara! Vitor. 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 Braço levantado, solta o capo, braço levantado Fica levantado até terminar Ok, pode soltar o braço Vou conferir, escuta Ok, escuta Ok, escuta Os meninos completaram a prova Escuta Escuta Vamos matar um bicho Sai, morre As meninas, cinco flexões Os meninos Recomendem